Olha, eu portanto estou sentado num talho que foi feito quando se tiravam, quando se faziam os carros de las vacas, tirava-se-las e dizíamos nós, olha, e um olhado de uma roda de um carro de las vacas. E como sou o mais velho, estou sentado num talho mais velho. Os carros aqueles eram puxados a umas vacas, tinham uns cornos, e eram duas vacas a puxar ao carro. Carregava-se no verano, nos manolhos, para trair pelas eiras. Depois descarregavam-se e fazia-se um boronal grande. Depois era trilhado com as vacas, com uns trilhos, ao redor, ao redor. E nós volvemos as parvas com uns vendos e com umas tornadeiras. E dávamos-lhe a volta e depois aquilo até que estava desfeito. Desfeito juntava-se e limpava-se colário, colário espanholo, que era melhor que o português. Fazíamos uns molos de trilho e centeno. Muita gente a limpar-se e íbamos cedo para lá de noite, porque após fazia calor e nos podia andar a limpar aquelas parvas. Juntávamos muita gente e comemos. Quando se acabava, o comer era uma mendinhada. Comíamos uns cordeiros, assados ou guisados, de qualquer maneira. Tínhamos um dente naquela altura, comíamos tudo. E passávamos a sair o tempo. E nossos pais ajudávamos ainda a fazer aquelas festas e a trabalharem. E aquelas trilhas, aquelas terras que lhe dava aquele pão, eram aradas com vacas, burros, e nós atrás deles. Cantávamos as cantigas quando se andava a arar. E passávamos a sair o nosso tempo. Agora podes começar a ver. Mas então, para as vacas, teneram força para carregar o pão, tínhamos que lhes ir a fartar e estar com elas ou não estar com elas. E então nós, que fazíamos? Quando estávamos dois ou três amigos, pela manhã, quando nos vimos, dizíamos assim, hoje para onde vamos? Hoje para onde vamos? E então, eu dizia-lhe a esta, olha, eu vou para Traspichão, ou eu vou para os lavaios. E então, aliá, nos juntávamos. E quando nos juntávamos, que fazíamos? Fazíamos um desafio, com as pedras, que chamávamos nós a jogar a barra. Jogávamos a barra, e assim nos entreteníamos, até a hora de volver para casa. E quando volvemos para casa, nos jantou, e aqui vamos a fazer o trabalho que este homem já deixou. E aquilo de Domingos era bem malandro. Porque quando jogávamos la cunca, ele dava sempre um passo mais alantre, para conseguir fazer sempre a cinqueada. E eu poníamos sempre de lado o portelho, porque o sol bateu-me nos olhos, e deixava-me meio cego. Mas mesmo assim, eu era mais novo, ele já tinha mais força, e mais habilidade, e cada vez que largava-lhe a pedra, acertava-lhe sempre. sempre eu, era o mais pequeno, que calhava-me sempre a perder. Mas pronto, como ele era um rapaz, e me tratava bem, e eu também não quedava-me aborrecido, e quedávamos sempre amigos. O portelho, para mim, era o mais difícil, porque poni-lhe umas pedras migrantes, a arriba, e eu não lhes consegui tirar. Apus, e vá aqui ao meu amigo Domingos, e dizia-lhe, ah Domingos, eu não cudo com as pedras, homem, ajuda-me. E ele sempre me ajudava. Eu prefiro avançar. Agora, daqui a pouco tempo, agosto, setembro, outubro, e dezembro, começámos a matar os cochinos. Tivemos-nos na corteia, damos um ano inteiro a cebalos, para agora, neste tempo, todos os meses, matámos-os. E uma festa, que se faz em casa, juntas pelas famílias, todas, uns com os outros, a matar os cochinos. matámos-los, chamuscámos-los, abrimos-los, tirámos-los as tripas, tirámos-los junto, são tordedos, fazemos-los todos. São tordedos, fazemos-los todos, fazemos chouriças, chouriças, e botelhos, e os botelhos, são para comer de fresco, sabão-me bem, cozidos com frijones, e comos-me bem, e a gente gosta muito deles. Frijones com casca. Com casca. Frijones com casca. E nessa altura, pois fazemos umas festas, jogam-se as cartas, joga-se a cunca, joga-se a barra, e, enfim, muitas coisas se fazem. E também são garunhas nas unhas. E faz muito frio naquela altura, a garunhas faz chliume para achar as chouriças, e um chouriço faz chliume, o botelho ia cozido com chliume, num pote de ferro, ou numa panela, ou numa panela. e, portanto, é uma festa que faz labrador e guia-la matância, no demais, e sempre a trabalhar. E quando mata-los coxinos, tem aqueles dedos de folga, come-se bim, e bebe-se melhor, e a gente passa-se fio. E também se luita muito para matá-los coxinos. Às vezes, só desinolham no cachaço, porque eles dão a vazia-corres para um lado, a vazia-corres para o outro, um homem para meter-la a faca bem-se mal. Mas é que os meus amigos já têm muita sabedoria, e achavam como ele maté-la a corda. E uma alhoita de homens após sal, sangre, e a sangre e a alegria incham-se na barriga, as famílias convivem, e é um tempo bom. Vamos, meus amigos, eu passei um pouco. Falai-me bons um pouco, meus amigos, que eu já estou-me cansado. bom, pois eu pouco mais tenho a dizer, mas, enfim, já parece que falemos um pouco, a gravação também, pois, não convence, é mi grande, dizemos nós aqui em mirandês, vale mais falar pouco e bem, que muito e mal. Obrigado, Tio Domingos. 2h50, nos juntemos.